Shift é para correr Não tem piratópolis O que pode acontecer? Oh! Estão nas câmeras Um tem que ficar a ver as câmeras Os outros tem que estar a explorar Sabem mas tem bateria Caralho não dá para ver um c**o Olá! Bem-vindo ao seu primeiro ano Eu gostaria de te agradecer em torno de Tonys Tacos Por ganhar sua posição aqui em segurança Nós sabemos que é um grande problema Não se preocupe Nós vamos ter certeza de que você é preso O que é que é a esquerda? O que é que é a esquerda? Primeiro de tudo, na sua oficina Há duas coisas importantes para ele Ah, esta é a esquerda Olha que absurdo Descubrando no seu computador Vai permitir que você... Ah, é para ir fechar, é isso? Mano, é assim, um tem que ver as portas Um tem que estar nas câmeras E o outro, se calhar... Vê esta p**ra Está ok aqui Ok, aí nas cortinas A cortina é a marioneta É a... Olha, os geradores de energia são por aqui E tem refeições, elas são por aqui Mano, eu não sei se nós precisamos soltar aqui ou temos que expurar Não, não, vamos ter missões, não é ao dentro É que imagina, se for assim... Só um é que pode estar aqui na sala Está escondido Olha, tu ficas a gemer aí dentro Que idealice Mano, olha aqui, isto aqui está a dar indicações real, cara O que é aquilo? Gerador... Oh... Olha aí Oh, perigo, mataste-me Eu morri com a porta Eu também morri com a porta Oh, mano Ai... Montei... É sério que eu resolvi morrer com a porta, mano Mas a porta vai vir a barulho Eu vou te matar outra vez, Renate Oh, mano Oh, vem comigo comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Isto aqui é... É sala de... Acredita Um restaurante Acho que isto aqui é... Isto aqui é só tipo... Tutorial É... Isto é para viciar alguma coisa, não? Não, está a ouvir o Frederico Mas eu estou a ouvir a marioneta Eu não estou a gostar disto Mas estamos a esquecer da marioneta, não sei se sabe Já está Já está Já está A Jorge Eia, mano Calma, deixa-me pegar uma pila aqui Eia, mãe E o Jorge Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Nós estamos... Arcade Arcade não tem nada Oficina de segurança, acho que é isto Oficial de segurança Arcade não tem nenhum bicho Arcade não tem nenhum bicho Ué, não sai agora? Não sei Acho que sim Defias o Pilot Não tem um 아니라 Mas eu sou abij Não entendi Poderir a marioneta Eu não vi tão! O Fredo, o Fredo tá me todo Eu sei o Tem uma dos minutos agora Eu mano chamei-me todo mano Eu já morri, eu já me vi Ué, o Fredo ficou aí ? Frederico? Ah mano, nós vamos morrer! Ai ai ai, como é que estão a morrer? Está a ver o Golden de Frederico? Nós temos de pesquisar como é que isto funciona e que assim não dá. Olha o Golden de Frederico está a olhar para mim! AAAAAAAA!